E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, só ajustando aqui a tela pra vocês Beleza, mais um vídeo aqui no canal, lembrando, quer receber o nosso conteúdo diário aqui no YouTube Deixa o seu like, que é só assim que o YouTube reconhece que você quer receber o nosso conteúdo diário Ativa o sininho aqui do canal e se inscreve se você ainda não é inscrito Porque o YouTube tá com uma super novidade onde você pode, onde a gente pode interagir Eu faço algumas postagens aqui e você vai poder fazer o seu pedido aqui E a gente vai soltar o seu vídeo provavelmente pra estar te ajudando aí, beleza? E não confira o meu curso via WhatsApp, tá aparecendo o contato bem aqui e tá na descrição também Um curso muito bacana, mas muito bacana, estamos com alunos no Brasil inteiro aí E se você ainda não faz parte, dá uma conferida, pelo menos dá uma conferida Que eu tenho certeza que você vai gostar lá, beleza? Então bora lá Galera me pergunta muito como é que eu improviso e como é que faz pra improvisar e tal Vou dar um exemplo aqui no tom de Mi maior Por quê? Só pra exemplificar mesmo Mas vamos lá Primeiro, estamos tocando uma música que a sequência é Mi e Lá Só Mi Lá Por que Mi Lá? Porque é só um exemplo Então Mi Lá Então tá, o que eu vou usar pra improvisar? Eu tenho algumas possibilidades Primeira delas, eu posso usar a própria escala de Mi E lembrando, o efeito que eu tô usando é o 332 Posso usar as notas da própria escala maior, no caso de Mi, pra improvisar Segunda possibilidade, eu posso usar a escala pentatônica de Mi Então bacana, eu posso usar a escala pentablues ou a escala blues de Mi Opa Então aí já foram 3 escalas só pra improvisar Ok? Então você vê que, lógico, tem uma infinidade de outras escalas pra você improvisar Mas eu tô dando exemplo aqui das mais comuns Você vê que já são bastante coisa pra improvisar Então, vamos lá A sequência de nota tá aqui Mi Deixa eu só Colocar aqui Vamos lá Mi Tô usando aqui a escala maior Agora eu vou usar a pentatônica Agora a pentablues ou a escala blues Então, com apenas 3 escalas você consegue fazer bastante coisa Tô dando exemplos bem simples e bem básicos aqui Só pra vocês conseguirem entender a ideia Então, a dica que eu dou pra vocês Estudem essas 3 escalas A escala maior A escala pentatônica maior e menor E a escala blues Ok? Tá até aparecendo um fiozinho aqui Que ele veio aqui pra mostrar que o meu contato do curso Tá aparecendo aqui Que a gente tá com um curso muito bacana No WhatsApp Gostou do vídeo? Deixa o seu like Que é só assim que o YouTube vai reconhecer que você quer receber nosso conteúdo aqui no YouTube Não é inscrito no canal, se inscreve aí E compartilha aqui nos posts que eu mandar aqui no YouTube Que a maioria das ideias de vídeos eu vou pedir por aqui Então, se não ativa o sininho Ativa aí Que tá bem bacana Essa nova forma aqui do YouTube Beleza? Não é inscrito no canal Se inscreve aí Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!